Beleza pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom, vamos lá, vamos pra mais um tutorialzinho, assim, mini, né, tutorial pra mostrar pra vocês aqui os produtos que eu uso, né? Isso daqui é uma caixinha, um speaker, da AY. Isso daqui é uma caixinha chinesa, mas só que, cara, pensa numa caixinha muito boa. Ela tem 20 watts, é muito alta, cara, muito alta mesmo. É claro que eu já tive melhores, mas assim, ela não perde em quase nada pras outras que eu já tive, tá vendo? Tem dois alto-falantezinhos, ela é um pouquinho, assim, esculambadinha, tá, gente? Porque eu uso bastante mesmo, tá? Isso daqui eu não tô tirando da caixa pra mostrar pra vocês, não, tô mostrando mesmo do meu uso dia a dia mesmo, entendeu? É a prova d'água, tá? É a prova d'água. Tá vendo? Tem as entradinhas aqui normais, padrão, de todo speaker. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, né, com a câmera na mão, você já viu, né? Tá vendo, ó, uma entradinha pra botar cabo, né? Um mini USB pra você carregar, carregador normal de celular, claro que não super fácil, né? Tá vendo? Eu já tive problema que esse plásticozinho aqui, ó, soltou do pezinho, mas depois de eu ter usado bastante, tá, gente? E aí eu fui inventar de botar um Super Bond aqui, acabou ficando nessa meleca aqui, mas não afetou em nada a caixinha, tá? Muito boa. É uma caixinha aí de presença, tá? Se eu pegar ela na mão pra você ver, ó, ó. Ela é maiorzinha um pouquinho, comparado dessas do mercado aí de 10 watts, 12 watts, tá? É muito alta. Eu vou fazer, eu vou ligar ela pra vocês verem e vou filmar aqui pra vocês terem uma noção. E assim, eu aconselho a qualquer um comprar, tá? Mas, assim, eu gosto muito da Anker. A Anker, pra mim, é a melhor de todas dessas, assim, menos conhecida, né? Tá vendo, ó? Um botãozinho de mais pra volume alto, um botãozinho de menos pra volume mais baixo, um player. Tá vendo? Um player. E pra ligar ela é justamente esse botão do meio. Basta segurar, ó. Tá vendo? Ela já tá on. Seria ligada. É isso. Luzinha verdinha. Demora um pouquinho pra carregar, né? Porque pelo tamanho dela, né? Pelo consumo que ela tem. Dura 12 horas essa bateria. 12 horas mesmo, tá, gente? Não tem esse negócio, assim, de você utilizando de um jeito ou de outro. Vai durar 12 horas mesmo. E deixa eu dar uma ligadinha nela aqui e filmar pra vocês verem. Aí, pessoal, ó. Observa a qualidade do som. Infelizmente, eu não posso deixar alto, porque eu moro em apartamento e vou acabar arrumando confusão com o vizinho. Mas deu pra vocês perceberem aí que funciona muito bem, tá? Então, ó. É uma ótima dica aí pra vocês aí que estão querendo comprar algo barato, né? Algo com preço acessível, né? Não é o mais barato do mercado, mas é um preço mais acessível, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreve, curte e compartilha aí o canal aí. Até mais. Tchau, tchau.